Olá pessoal, vamos de X-TUDO! Eita, lasquinha! Dizia está comendo o dela. Quer comer para você, amor? Sim. Quer comer para você? Sim, eu vou abrir. Eu vou abrir o dela primeiro. Oi, você vê jogando o pão no chão? Ela está parecendo bom para o pessoal. Deixa aqui em cima, põe no prato. Põe no prato. Como o pãozinho, como assim? O pãozinho não quer não. Ela jantou. Ela jantou agora. Ela vai querer a X-TUDO dela. Vou pôr a caixinha aqui e depois eu ponho. Eu vou colocar aqui para você. Você quer? Põe esse bicho amarelo. Esse bichinho ali amarelo. O que você quer? Aqui é o seu pão. Você vai ver que ela não quer pão. Olha, Sérgio. Essa aqui está faltando a carne que der. Mamãe vai dar. Mamãe vai dar. Calma. Pega uma onezinha aí. Olha que legal. Fitinha. Beba o suquinho, meu amor. Beba. Segura com a mãozinha. Segura. Segura com a mãozinha na minha filha. Segura. Aí. Tudo bem. Gente, olha a delícia. Olha. Acredita. A gente hoje ficou sem almoço. Fez só um lanchinho no almoço para comer X-TUDO à noite. E é para comer X-TUDO. É mole o que é mais. Isso é bom demais, gente. É bom demais. Então. O X-TUDO aqui na nossa cidade está de 18 reais. Aí na sua cidade está quanto X-TUDO, hein? Só que esse aqui. Esse aqui é o X-TUDO, mas é tudo mesmo. Ele é bruto. X-Brutão, né? Eita. Olha. Não pode falar o seu funchão não, meu amor. Olha. Olha. Tem três bifes de hambúrguer. Tem ovo, presunto, mussarela. É... Tem bacon, alface, tomate. Olha. Olha o meu bifo. Perfeito. E... Para não ficar tão pesado, ficar assim, equilibrado. Aí a gente fez um suquinho de laranja. Podia ser uma coca, né? Mas... Um suquinho natural de laranja. Para dar uma equilibrada. E a Ana Júlia está ali, ó. Fazendo careta para cá, mano. Como? Ana Júlia. Você passou álcool na mão? Você passou álcool na mão? Ela está me belificando. Ana Júlia. Ana Júlia. Passou álcool na mão? Ei. Ei. Ana Júlia. Passou álcool na mão? Passou álcool na mão, não? Passou não, minha filha. Ah. Muito bem. Agora para comer. Gente. Bye bye. Uma ótima sexta-feira a todos aí. E nós vamos ficando por aqui. Eu adorei. Eu também, amor.